O presidente do município de Paredes, Alexandre Almeida, assinalou um ano de mandato num briefing com jornalistas. Para além das retrospectivas, o Autarca apontou medidas e projetos para 2019. Alexandre Almeida referiu que o primeiro ano fica marcado pela organização da Câmara Municipal, sobretudo a nível financeiro. Apesar da situação financeira, o Autarca encara o futuro com otimismo e propõe-se a resolver dossiês parados nas gabetas da autarquia já há alguns anos, assim como lançar obras e captar mais investimentos para Paredes. Foi desta forma, com os olhos postos no futuro, que o presidente e restante executivo apontaram medidas e projetos para 2019. Baixar a taxa de IMI será uma realidade, assim como a introdução da tarifa social da água. No campo das obras a lançar no próximo ano, o Autarca avançou com a construção da piscina ao ar livre no Parque da Cidade e a criação da Casa da Juventude. Também a aquisição e remodulação do Pavilhão das Laranjeiras e as obras na EB23 de Lordele e Rebordosa serão algumas das grandes obras para 2019. Apesar da Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade.